Bom dia, pessoal! Hoje é dia 22 de março de 2020. Estamos aqui no Japão, em Tóquio, em plena crise de coronavírus, onde as pessoas se resguardam em casa para evitar a proliferação dessa maldita doença. Então, dá uma olhada só! Dá uma olhada na cara de pânico da população! Só que não! Aqui corre tudo normal, o comércio está aberto, o shopping está aberto, as fábricas estão funcionando, os meios de transporte estão funcionando, só as escolas aqui estão paradas. Apesar de termos um número bem pequeno de mortalidade, nós temos casos de doenças, só que é tratado como uma gripe normal, sem pânico, sem problema nenhum. O governo se recusou a decretar estado de emergência e a população está tranquila, está curtindo esse belo dia de primavera e o aparecimento das nossas flores de cerejeira aqui e eu fazendo compra! Abraço, galera! Lá, 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 mim, onde? Brasil! Buradino desse, buradino desse! né, Smilio? Olha lá! Eeeeee! Olha a cara de preocupado aqui dos nirondins! né, Buradino, Buradino, Madê! né? Buradino? Sou, Adê! Vem para Brasileiro! São Paulo, São Paulo! Né? Bom! Bom! Ándio! Ándio! Isso! População super legal, super simpática, abração para o Brasil! Galera, tchau!